Vamos a Miranda, tralar e lolé, o passo do bispo tem a ser ao pé. Vamos a Miranda, oh Mirandinha, ver os paliteiros, o mino da cartolinha. Miranda, linda, Miranda, Miranda dos centenários, queremos hoje aqui, Miranda, celebrar teus aniversários. Vamos a Miranda, tralar e lolé, o passo do bispo tem a ser ao pé. Vamos a Miranda, oh Mirandinha, ver os paliteiros, o mino da cartolinha. Miranda, linda, Miranda dos mirandeses. Já me enganei aqui, já me enganei. Vamos a Miranda, tralar e lolé, o passo do bispo tem a ser ao pé. Vamos a Miranda, oh Mirandinha, ver os paliteiros, o mino da cartolinha. Miranda, linda, Miranda, Miranda dos centenários, queremos hoje aqui, Miranda, celebrar teus aniversários. Vamos a Miranda, tralar e lolé, o passo do bispo tem a ser ao pé. Vamos a Miranda, oh Mirandinha, ver os paliteiros, o mino da cartolinha. Miranda, linda, Miranda, Miranda, nobre cidade. Tens castelo, tens muralhas, para teu coração guardar. Vamos a Miranda, tralar e lolé, o passo do bispo tem a ser ao pé. Vamos a Miranda, oh Mirandinha, ver os paliteiros, o mino da cartolinha. Miranda, linda, Miranda dos mirandeses. Tens tesouros, tesouros, foste crua da raiana, com o teu velo, o mino da cartolinha. Vamos a Miranda, tralar e lolé, o passo do bispo tem a ser ao pé. Vamos a Miranda, oh Mirandinha, ver os paliteiros, o mino da cartolinha. Miranda, oh Mirandinha, linda, Miranda dos mirandeses, querida. Como tu é grande barrage, tens sido enriquecida. Vamos a Miranda, tralar e lolé, o passo do bispo tem a ser ao pé. Vamos a Miranda, oh Mirandinha, ver os paliteiros, o mino da cartolinha. Miranda, oh Mirandinha, tira as telas, as candeias. Corra a tua energia pelas cidades, vilas e aldeias.